O jogo de sábado foi um pouco mais cedo, às 17 horas no ginásio do SESI, que estava praticamente lotado. O torcedor preferiu acompanhar de perto mais uma partida que entraria para a história do Pato Basquete. Até o início desse jogo, as equipes haviam se enfrentado nove vezes. O Flamengo sempre levou vantagem, mas sábado o Pato mudou o rumo dessa história. E foi aquele tipo de confronto, de muita marcação, pegado desde o início. Imagina o final eletrizante desse jogo. O Pato aproveitou alguns erros do time carioca e foi para o intervalo vencendo o jogo por 41 a 37. No segundo tempo, o Flamengo, por pouco tempo, conseguiu assumir a liderança no placar. Mas após um minuto final acirrado, o jogo terminou empatado em 81 a 81. Na prorrogação, o Pato Basquete aproveitou os lances livres para garantir seis pontos de vantagem e ficar com a vitória. Lances 100% aproveitados por Barnes e Magna. E foi mesmo com emoção e na prorrogação, o placar fechou em 97 a 91. Eu acho que é mérito total da equipe. É o que o time entregou hoje, desde o planejamento tático, a disciplina tática, entrega em quadro, nas brigas. A gente sabia que o plantel também é muito grande, eles jogam fisicamente. A entrega nessa disputa foi... não tem palavras para descrever para a molecada. Então, uma vitória muito grande, entramos para a história. Um dos maiores vencedores do Campeonato Brasileiro, da NBB. E assim, é duro falar que é imensurável, mas é mais um tijolinho, mais um degrau na nossa escada para a classificação, para ver que posição que a gente termina na classificação, para começar os play-offs. Gabriel Jaú foi o maior pontuador do Flamengo, com 19 pontos. O armador do Pato Basquete, Nate Barnes, anotou 27 pontos. E fez questão de ressaltar o apoio do torcedor diante dessa vitória contra a equipe carioca. O Pato Vinha, de quatro vitórias, conquistou a quinta consecutiva, vencendo um dos mais importantes e estruturado time do NBB, Jesse Leite, enaltece o grupo. Nunca havia acontecido isso dentro do NBB, a quinta vitória. Falaram que essa é a quinquagésima vitória no NBB. E alguns outros fatos aí que o pessoal sabe aí, que eu não me recordo de todos. Mas assim, o que vale é o que cada um pode contribuir para isso, cara. É assim, de todos os meninos, até quem não entrou na quadra. O que contribuiu para preparar o time e poder descansar outro durante a semana, que ficou muito baleado dos dois jogos em Brasília. Então assim, é o fruto, é o resultado da equipe, do grupo, de todos que trabalham para isso aqui. Magna foi decisivo nos lances livres da prorrogação. Finalzinho para o Pato vencer o multicampeão Flamengo. Fisicamente, são um dos melhores jogadores do Brasil, tanto que a grande parte do elenco está na seleção, o técnico é da seleção. Então assim, é impossível menosprezar os caras. Claro que fisicamente, eles também são muito... Só que cara, coração, realmente, quando você bota o coração naquilo ali, joga com a alma, com a vida, as coisas acontecem, né? Sem dúvida, ganhar de um adversário como o Flamengo, todo mundo sabe da qualificação deles, né cara? Disputam o tempo inteiro no topo do campeonato. Então assim, para nós é muito emocionante, sem dúvida, para o projeto é uma conquista gigantesca. Fabrício Veríssimo não entrou em quadra, ainda se recupera da lesão, mas veio para o ginásio prestigiar e vibrar com o seu time. Muito feliz, nosso time tem crescido muito. Jogamos 45 minutos para a prorrogação, né? Certinho naquilo que o Jesse pediu. Em relação à minha recuperação, se der tudo certo, dia 24 eu volto. Não foi algo tão grave assim, graças a Deus. Mas, como você viu, o time correspondeu na quadra. Daqui a pouco eu volto para poder ajudar. O Pato Basquete entra em quadra novamente hoje, às 19h30. A partida será contra o Vasco da Gama, no ginásio do SESI. Mas até lá, o torcedor segue comemorando a importante vitória de sábado. A partida será contra o Vasco da Gama, no ginásio do SESI.